Algo me diz que o Kingpin não colocou sua nova aquisição no display. Se nós queremos a perna, nós temos que encontrar ele primeiro. Vamos, gangue! Estas não têm nada a ver com aquelas statues que vimos antes. Não olhe para mim. Irmão. Já que ele não está fazendo nada, eu vou fazer o trabalho um pouquinho. Oh, ótimo. Aqui vem mais dos ninjas crimson do West Midtown. Mais briga, aí eu vou... Bom que aparece mais ainda, né? Dá uma limpada rápida. Ninja tentando me bater, eu só... Fazendo o trabalho sujo. Nossa! Caraca, que confusão. Chamei o máximo de bicho possível ao mesmo tempo. Agora se ferra aí. Ai! Vai! O segredo é esse, né? Tem que stunar mesmo, sem dó. Boa! Aglomerou, meu querido. Chama a Capitã Marvel que o bicho pega. Boa! O Capitão já está level 15, já. Tem aqueles bombardeiros lá. Chato do caramba. Não, não. Cara, Capitã Marvel está com dano muito alto. Toma! Acho que eu fiz uma cagada de ter que juntar tanta gente ao mesmo tempo, mas foi divertido. Vou colocar as tatuazinhas bonitinhas. Boa Começa Nada aqui escondido Opa A gente tava varrido então Varrer rapidinho Mas fácil Cadê? Tem mais gente lá ainda Morreu Eu fiz minhas melhores lutas Num corredor Esse cara não deixou passar nada mesmo Tudo que é detalhe Esse cara colocou Tá Um escudo e um blast Tem que poder usar aquele ali Tem mais nenhum outro blast Tem que ser mais rápido Será? Não é, não tinha que ser mais rápido Mais nada na sala Mais nada Vamos lá Nós temos aqui Coisa pra trocar personagens Vem o rei do crime Já jogando coisa pro alto Você sabe Caraca As dublagens dos personagens Ficou bem legal Nossa Ele tá com a joia do poder O bicho vai pegar agora Vamos usar logo Isso daqui Arrancar o que der pra arrancar Arranca quase meia vida Já na lata Depois nós se vira com o resto Se você não vai para minhas demandas Eu tenho medo de você estará Para um jogo muito hostil Limpar o que der aqui Mano, ele quase me matou Numa só Caraca Caraca, eu me acerto ainda Dá limpar aqui O Marius Morales tá no bico Caraca 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 Morreu todos Vou tocar com o Marius Pegar uma vidinha Boa Boa Nossa Pegou todo mundo Pegou todo mundo de uma vez Caraca Eu tô quase liberando o especial de novo Eu tô com medo Eu tô com medo de você estará Sem retornos. Oh, isso é uma fantástica. Mas não é uma das nossas. Se você não quiser, Quil... Eu estaria feliz para tirar isso de suas mãos. Oh, olha. Se isso não é uma das suas ferramentas infinitas, então o que é? O que é isso? Eu nunca vi algo assim. Algum tipo de orro isotópico, talvez? Mas, sem fazer alguns testes, eu... Nós não podemos perder nosso tempo nisso. Não quando as outras ferramentas ainda estão lá. Então, o que eu perco? Perdeu a treta toda. É, tá bom. É, tá bom. Um. Um. Algo se tornou no clube de Hellfire. Esse lugar fica meio que freaky, mesmo para mim. Talvez seja melhor se eu escutei em casa de novo primeiro. Claro. Eu tenho o Luke no diretor de velocidade, então eu vou manter você postado. Na mesma hora, você quer que eu pegue o gem do reino do reino para o caudinho para você? Bem, se você mudar sua mente, eu conheço um cara. Fechou, valeu. Os Aranha e a Miss Marvel, só a molecada agora. Então... Então... Esse foi meu primeiro templo de ninja oficial. Isso é algo, certo? Eu acho. Por que você é tão lento, chum? Tudo isso é muito maior do que nós. Eu quero dizer... Eu não posso fazer minha própria roupa. Para impedir a Annihilation Cosmic é um pouco fora da minha zona de conforto. Então, você provavelmente deve ser feliz que você tem amigos que fizeram esse tipo de coisa antes. ou na sua equipe. Espera. Isso significa que nós... Claro. Pelo menos para hoje. Vá em frente. Diga. Diga. Você sabe que você quer. Diga o que? Diga o que? Avengers Assemble, baby! Você é tão nerd. Que da hora, cara. A história do jogo tá bem legal.